No estado de Goiás, a Prefeitura de Quirinópolis, por meio da empresa Ganzaroli, assessoria, consultoria e concursos, anunciou a primeira retificação do novo concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 352 vagas destinadas à contratação de profissionais. A prova terá duração máxima de três horas e consistirá em questões que envolvem as áreas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos.